A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pretende reduzir a desigualdade entre os sexos no ambiente esportivo com a criação do Programa de Igualdade de Gênero no Desporto. O texto ainda passa pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania antes de seguir para o Senado. A proposta estabelece, entre outras coisas, um sistema de representação de homens e mulheres entre os candidatos à eleição dos cargos de diretoria nas entidades esportivas para que mais atletas mulheres possam ocupar esses espaços. Além disso, o projeto reconhece a paridade dos salários, das bolsas de aprendizagem e das premiações, proibindo qualquer discriminação nos acordos coletivos, nos contratos ou nos regulamentos. O esporte é o movimento mais democrático do nosso país e do mundo. É um movimento suprapartidário e de igualdade de gênero. Então, nós temos que incluir e não nos dividir. Então, o esporte é democrático, mas, ao mesmo tempo, ele sabe respeitar quem foi mais disciplinado, quem foi mais dedicado, quem foi mais competente no momento da competição. E homens e mulheres detêm as mesmas qualidades de superação. Então, todos têm que ser abraçados. Então, esse projeto visa a toda política pública, a toda política que o Estado esteja presente de incentivar, em todas as modalidades esportivas, a participação de homens e mulheres. E isso vai acarretar em relação a patrocínio, a engajamento, a uma melhoria no entretenimento e fazendo com que a gente atinja toda a sociedade.